Movimentação que aconteceu de criminosos utilizando uma van para cometer o crime. Uma van. E mais uma vez, uma loja de roupas que acaba se tornando alvo de bandidos aqui na nossa cidade. Grupo criminoso que agiu nessa madrugada. E existe sim a suspeita de se tratar dos mesmos criminosos, dos mesmos bandidos. Vamos ao bairro São Jorge. Dentro da loja está ele, meu amigo Tarsis Duarte. Já prepare, meu amigo, minha amiga. Porque a cena é de isolação, né? Uma cena triste, porque a loja está completamente vazia. Completamente vazia. Prateleiras vazias, cabides que restaram apenas, prejuízo enorme também, né? Como é que fica a cabeça do comerciante numa hora dessa? Tarsis, os detalhes. Rafa, nem dá para acreditar que nós estamos no interior de uma loja recém-inaugurada. A inauguração foi na última sexta-feira. O estabelecimento funcionou apenas na sexta e na manhã de sábado. Quando foi no final de domingo, na madrugada de domingo para segunda, os criminosos agiram aqui nessa loja de roupas que fica na rua Ângelo Cunha, no bairro São Jorge. Ficaram para trás apenas os cabides, as prateleiras completamente vazias. É realmente de partir o coração a situação vista aqui na loja. Os criminosos chegaram, cortaram aqui o sistema de alarmes da loja, porque começou a tocar e aí começou a chamar a atenção, mesmo que de madrugada. A polícia chegou a ser acionada, mas quando os militares chegaram até aqui, juntamente com os proprietários da loja, ninguém mais se encontrava no local. A ação foi muito rápida. Aproximadamente oito pessoas podem ter participado desse furto aqui no bairro São Jorge, que contou até mesmo com a ajuda de uma van para conseguirem levar tudo o que estava aqui dentro. Eu estou com a Lúcia Pérez, proprietária da loja, vai falar com a gente ao vivo. Um baita susto, num momento que era só de felicidade. É difícil de falar boa tarde, mas muito boa tarde. Uma boa tarde, né, a todos os telespectadores da Paranaíba e também a toda a região de São Jorge, né, as pessoas que solidarizaram com a gente, né, a nossa dor, porque é uma dor, viu, Rafael? A gente ter um sonho interrompido. Nós passamos dias, né, de planejamento do local, então assim, é um recinto humilde, né, vamos dizer assim, com simplicidade, mas com bom gosto. E foi escolhido a dedo a coleção, para que as nossas clientes, né, tivessem uma satisfação e um preço também satisfatório a todas, né? Então a gente tem muito respeito pelas pessoas. Nós até oferecemos aqui na inauguração um coffee break, né, a moda caipira, a moda mineira, um arraial aqui para todos os clientes. Então assim, a gente estava muito feliz, né, com a inauguração, com o resultado que nós produzimos naquele dia, com a satisfação das pessoas também. E realmente a gente teve esse sonho interrompido na madrugada de domingo. Foi uma movimentação, assim, que a gente achou que não merecia tanto, né, porque foi um prejuízo para a gente que não tem uma, vamos dizer assim, a gente não tem posses à altura de grandes lojistas, né? Nós perdemos aí em torno de um capital, aí a polícia mesmo estimou conosco, em torno de quase 60 mil reais bruto. Olha só o balanço atualizado. Eu entrei no início do programa falando que a expectativa de prejuízo era de aproximadamente 20 mil reais, ou seja, é muito maior do que isso. É muito superior a isso, isso fora o lucro, né, que nós teríamos a nossa margem de, o percentual de ganho, né? Inclusive, eu peço à população somente uma coisa, é que nós sejamos aqui os lojistas solidários uns com os outros, porque se alguém viu alguma movimentação, ninguém nos achonou, né? E eu sou uma pessoa muito pública aqui na região de São Jorge, porque eu já trabalhei muito na área social, quando eu trabalhava para a Câmara Municipal de Uberlândia, eu tive esse privilégio, né? Então, assim, a gente desenvolveu um trabalho social muito grande, de muito amor, de muito respeito. E todas as pessoas que me conhecem aqui no São Jorge sabem, a minha marca é ser guerreira, né? E esse clamor que você faz, ele se estende a toda a população de Uberlândia, no sentido de que, a partir do momento em que você, amigo e amiga do balanço, está assistindo essas imagens flagradas por câmeras de segurança, você também pode ajudar. Uma vizinhança mais unida é necessária, é claro, mas você aí do outro lado também pode fazer a diferença. Eu quero pedir para o nosso diretor que, se possível, o momento em que a máscara do criminoso se abaixa e ele passa muito próximo da câmera, a gente pode ver aí características de forma mais nítida desse criminoso, pode facilitar também a identificação dos outros que estavam com o rosto mais tampado, a partir do momento que se identifica um deles. Então, amigo e amiga do balanço, preste bastante atenção nas imagens exibidas neste momento, ao vivo, aqui no Balanço Geral. Esses criminosos se envolveram em um furto aqui no bairro São Jorge e acredita-se que eles possam sim estar envolvidos na outra invasão a estabelecimento registrada no bairro Santa Mônica, na zona leste aqui de Uberlândia. Portanto, denuncie se você está assistindo e reconhece esses criminosos. Fica o seu apelo, não é mesmo, Luz? Eu queria ponderar porque uma loja desse tamanho foi utilizado o recurso de uma minivan, né, especializado, o pessoal abriu a porta sem, realmente, eu ainda agradeço a eles porque eles não estouraram nada, nem assim, eles simplesmente foram muito profissionais, vamos dizer assim, né. Eles tiveram tempo para abrir o estabelecimento e foi uma ação muito rápida, então envolveram-se no mínimo oito pessoas, né, mais a minivan. Então, eles tiveram uma ação rápida por causa disso, da equipe deles. E eu peço, assim, encarecidamente a todos que puderem nos ajudar, né, e a polícia também, né, que nos ajude a dar uma resposta a essa empresária. Lúcia Inês tinha recentemente realizado esse sonho de abrir o próprio negócio, como ela mesmo disse, é algo que é planejado, é sonhado, é pensado, peça por peça, peça por peça, e é escolhida a dedo, olha, é essa, essa daqui vai atender exatamente o público que eu quero. E, infelizmente, em questão de minutos, se depara com uma cena lamentável, uma cena de uma loja vazia, no momento que ela conversava, inclusive, com o nosso repórter Tarsis Duarte, estava dando até eco, até eco, o local está vazio. Não sei se eu consigo retomar o contato com o Tarsis Duarte e com essa empresária. Situação muito difícil, né, muito, muito difícil. E eu fico pensando, é, como é que fica a partir de agora? Qual que é o plano a partir de agora, depois que esse estabelecimento foi invadido e tantos produtos foram levados? O Rafael dos Anjos pergunta, depois dessa nossa breve queda no sinal, como é que fica agora? Porque vocês funcionaram apenas dois dias, vão ter que fechar as portas, porque não sobrou nada para vender. Olha, nós tivemos a ação solidária de algumas pessoas, de alguns amigos, né, que solidarizaram com a gente. E nós vamos ter que extrair recursos, não sabemos de onde, mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, eu tenho o resquício ainda de umas mercadorias, não são desatualizadas, que são modas clássicas, né. E, enfim, nós vamos ter que repor com a ajuda de amigos mesmo, que se mobilizaram para nos ajudar no começo, no recomeço. Então eu peço a Deus que nos proteja grandemente, né, e que nós sejamos realmente protegidos, que nós possamos trazer para as pessoas o mesmo carinho que empenhamos para que as clientes tivessem roupas de qualidade, com preço bom, exclusividade. Mas o que eu mais peço, né, é que tenham consciência. Nós somos apenas pessoas que dormem e não podem acordar sem seus sonhos. Interrompeu-se, sim, um sonho de dois jovens, que são os meus filhos, né, que estavam à frente da loja, que era um caminho para eles. Eu queria que eles tirassem um caminho e, diante da diversidade, né, política, econômica que nós estamos encontrando no país, né, e nós sempre vamos encontrar. Mas o que nós precisamos é de um respaldo, né, dos nossos colegas lojistas, dos cidadãos, dos civis comuns, né, e pedimos à política de Uberlândia mesmo que reforce a segurança nos bairros para que nós possamos trabalhar honestamente, pagando impostos, né, contribuindo com a sociedade de qualquer jeito. Lúcia, muito obrigado pelo seu relato, pelo seu desabafo e força nessa nova caminhada de recomeço. Rafael dos Anjos, volto com você aí no estúdio. Por favor, entregue a ela o meu abraço, viu, meu abraço, meu desejo de força nessa retomada e não abaixa a cabeça não, não vai desistir não, viu, não vai desistir não. Tenho certeza que não só o São Jorge, mas toda a região vai abraçar esse negócio, negócio de família, para fazer acontecer, para não deixar destruir esse sonho. Obrigado, Tarsio Duarte, pelos detalhes aqui no nosso Balanço. É assim, meu amigo, minha amiga, conversa direto com as pessoas, informando o que está acontecendo muitas vezes do lado da nossa casa, na rua onde a gente mora, na rua onde a gente trabalha, e você é um grande aliado para compartilhar o que está acontecendo junto com a gente. E aí E aí